Oi gente, está no programa Tudo Mais. Eu estou aqui no condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vou gravar hoje um programa muito especial. Gente, que condomínio lindo, que casa linda. Tem até umas casas, gente, triunfal aqui no meio, que depois eu vou descer nela. Naná, vai ter que tirar uma foto ali, por favor. E eu vim fazer uma entrevista com essa pessoa linda, mulher de Deus, mulher sábia. Só um pouquinho conversando com ela, eu já pude sentir Deus na vida dela. Eu estou falando de a Nailie Sully. Você tem que ler para não errar. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, melhor agora. Eu estou muito, muito feliz de você estar aqui. Primeiro que conheci uma modelo de Jesus na televisão. E realmente foi assim, maravilhoso. Eu acho que tem um propósito para nós. Tem, tem sim. Porque a nossa agenda começou a ficar confusa. Eu vou ser uma mulher super viajada, graças a Deus, engajada na obra. E Deus me levando para a obra agora. É verdade. Eu ligando para você. Quando que a gente vai gravar a drica, a produção e tal. Gente, ela está num lado do Brasil, depois ela está no outro. A mulher está viajando o Brasil inteiro, gente. Mas isso é bom, né? É gostoso trabalhar com o Senhor. Realmente, minha vida tem sentido agora. E assim, de fato, a gente está direto com o povo. Dando testemunho, louvando ao Senhor. Ajudando as pessoas a louvar, né? Que esse é o nosso propósito, né? Com certeza. Está sendo maravilhoso, abençoador demais. Para mim, para minha família, minha casa. Não podia ser diferente, né? Eu tenho certeza. Gente, parece que nós somos já amigas de infância, né? A gente chegou aqui, eu já sentei no sofazinho, já começamos a conversar. A gente queria já até ter gravado só no nosso papo, né? É verdade. Porque foi tão boa a conversa. É porque a gente entende que a gente vai estar junto na eternidade. A gente tem que estar bem e deixando a obra. Exatamente, exatamente. É bem legal analisar as nossas histórias, né? É um pouco parecida. Você não nasceu no lá evangélico. Não, não nasceu. E hoje você tem essa chama, esse fogo que arde para fazer a obra do Senhor. E a gente vê, você poderia estar bem agora, quietinha no seu canto. Mãe, mulher bem sucedida financeiramente. Mulher arquiteta, né? Ser arquiteta. Uma mulher super bem sucedida. Poderia estar quietinha na sua cuidando dos seus filhos, mas não. Se determinou em fazer a obra de Deus, fazer algo para fazer a diferença nessa geração. Então eu fico muito feliz em te conhecer, conhecer essa história que você vai contar um pouco para a gente hoje. Fico muito feliz. E você canta desde quantos anos de idade? Olha, eu canto desde, bom, eu me lembro desde muito pequenininha cantando, né? Mas comecei a fazer aulas de canto com 15 anos. Aulas de canto lírico, na verdade. Porque eu queria me conhecer. Eu queria, todo mundo falava, ah, acho que ela canta bonito e tal, e eu meio tímida, né? Eu falei, não, fazer o canto lírico que não tem como, né? Vai acabar a timidez. E ali me especializei mesmo na área e ia seguir esse caminho do canto lírico até encontrar Jesus. Olha, Jesus muda tudo, né? Jesus muda tudo. No meio do caminho a gente encontra Jesus, Jesus fala, minha filha, tu não sabe de nada, tu vai para um lugar, te manda o outro. E aí eu falei, não posso ter o espírito de Jonas na minha vida. Não, eu falei, ah, Jesus, eis-me aqui, estou ruim, fui. E com quantos anos você aceitou Jesus? Com 18 anos. 18 anos, ninguém da sua família era evangélico? Ninguém da minha família, e após isso, eu já tenho tio que é quase pastor, eu já tenho também um primo fazendo estudo para ser pastor, tem obreiros, sabe? Tem muitas pessoas que foram salvas ali, a gente junto, no testemunho, na mesma fé, passando. Consegui a minha tia, que foi a pessoa que me criou, e ela se foi já, mas ela foi batizada para a glória de Deus. Foi a coisa mais importante, eu sei que o Senhor colocou essa missão na minha vida, para a gente conseguir passar para ela a palavra, e ela realmente aceitou. Que bênção. Então, assim, eu estou muito feliz de ter aceitado o chamado, do Senhor ter tido essa misericórdia de mulher, na verdade é isso, né? É, a misericórdia do Senhor. É verdade. Igual você estava falando, é tão gostoso também, quando nós temos um encontro com Jesus, aceitamos a Jesus, e depois a gente vê os nossos familiares, né? Indo para a igreja, né? Igual você falou, sua tia tão querida, eu também tive essa mesma experiência, eu fui, depois alguns dos meus familiares foram indo, foram indo, e a gente começa a ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas, é maravilhoso isso, né? Muito, muito, é realmente muito mais do que a gente pode pedir, esperar. Ele é sábio, né? Ele sabe, inclusive, dizer as palavras que estão no nosso coração, de agradecimento. É verdade. Por isso que ele fala, eu vejo logo o coração. É verdade. Você casou por quantos anos? Eu casei com vinte e vinte e um anos. Vinte e um. Vinte e um anos. Meu Deus, mas você está casada há quanto tempo? Então, eu conheço ele, vai fazer quinze anos, mas estamos casados há treze. Treze? Ele que é bom de data. Eu achei que você tinha vinte e um, gente, mulher que eu tinha esse confite. Está vendo amizade de infância, não sei o que é que eu sou. Não, mas de fato, é, já tem meus trinta e pouquinho. Já passei dos trinta. Dois filhos, lindos. A gente quer botar até uma fotinha deles. Mamãe adora. Você contou, ela estava me contando umas histórias dos filhos dela. Eu queria que você contasse, é bacana, do que seu filho de quatro anos chegou para você e falou que história linda. Foi demais, eu fiquei emocionada. Ele chegou para mim e falou assim, Mamãe, eu encontrei com o Senhor, encontrei com Jesus. Eu falei, é, meu filho? Ele falou, é, encontrei no céu. Aí eu falei, ué, meu filho? E como é que foi? Ele falou assim, ó, Jesus falou que mamãe canta para Jesus e ele fica contente. Papai canta para Jesus e ele fica feliz. E Jesus falou que o Levi e o Michael também tem que cantar para Jesus. E ele é lindo, mamãe. Nossa. Isso daí foi realmente uma experiência que ele teve com Deus. Com certeza. Foi uma criança de quatro anos, ele sonhou alguma coisa, teve uma experiência com Deus. E muito lindo. Ele falou que tinha muita luz também. Ele falou que era muita luz, mamãe. Jesus, muita luz. Que lindo. É muito bom a gente ver os nossos filhos, né, hoje no caminho do céu. Nós não tivemos essa oportunidade de nascer num lar evangélico. A gente sabe que, claro que isso é a maior importância, né, tanto para um pai e para uma mãe que já são ali enraizados na glória de Deus, mas para quem tem uma família como a nossa, que tem outra religião, enfim, você vê o nosso filho desde o berço ali no caminho, gente. É maravilhoso. É realmente uma bênção inexplicável. E a gente tem que colocar os seus meninos com a minha bela Lia para brincar, hein. Mas deu uma banda, Laura. Mas deu uma banda. Gente, a gente vai ter que ir para o Rápido Break. Está gostoso demais esse bate-papo. Não saia daí que já já a gente volta. Estou em paz. De Deus pra mim.